Você me deixou numa situação danada com o primo. Você não calcula o mal que me fez. Perdona, minha carinha. Perdona-me? Perdona-me? Você é maluca? Sempre foi maluca? A minha vontade é matar você e a pequetita. Que diacho! E vocês? O que eles estão fazendo aí? O espetáculo acabou. Minha esmala, doutor. E o que a gente faz com elas? Você deixa esses trecos tudo aí no canto. Deixa aí. Nada disso, primo. Por enquanto, vocês são daqui. Nada disso, primo. Ela vai voltar amanhã mesmo, no primeiro trem do Rio de Janeiro. Ela deve estar cansada da viagem. Portanto, ela vai descansar um pouco. Enquanto ela descansa, nós vamos pensar o que fazer com ela. Você me apronta a cada uma, Luiz Jerônimo, cada uma. Mas, primo. Eu não quero primo, que é primo, que é escutar mais nada. Você já escuteu, tem que escutar, acabou. Os fato, fala por si. Ela não tinha nada que ter vindo aqui, primo. Você encarcura a confusão que você me arrumou. Vem cá. Você sabe como é que vai ser? Me explica. Eu quero que você me diga como é que eu vou agora conversar para explicar tudo o que aconteceu aqui. Lá para o compadre Zé e para o comadre Bena. Me explica. Perdone-me, senhor. É, boa, néx. Boa, néx. Pereira. Eu sou o primo desse seu amiguinho aí. Perdone-me por tudo isso. Mas é que, eu não pensei que iria acontecer, que iria acontecer tudo isto. Não, não sei. Perdone-me por favor, me apresenta muito, papai. É, mas eu... Ei. O chamado é o doce, sai daí! Anda! É o doce, o doce, o doce, o doce, o doce. Fica aí, enxerido, hein. Fica aí. Vai, tem que... Não sei, primo Luiz. Ah, que dico. A dona Feliciano mata o coronel. Se isso vier que a dona ganhou no pescoço dele para chorar as barbas. Ai, se mata. Não brincar não, viu, Anastasio? Doutor Luiz, dessa vez, entrou uma rascada aqui só. Azuca não vai perder o oce dessa vez, não. Hum, Chico, é mesmo, e eu não tinha pensado nisso. E agora como é que vai ficar, Chico? Sei não, Anastasio, eu tô achando que a Azuca vai querer voltar comigo lá pra paldar, hein. Tá aí. Foi fazer pôr com o doutor B, deu no que deu, hein. Ah, não teve cor pra homem. Como é que ela vai adivinhar que o doutor Luiz tinha deixado uma história dessa lá no Rio de Janeiro? Ah, aqui, Chico, explica uma coisa. Você tá achando que o doutor Luiz ia estar dona ex... Ah, Anastasio, você não vê o jeito dela com ele, não? Mas você parece também que não pensa, viu? Ah, abre o olho, mano. E a tarde da dona, já foi? Foi nada, patroa. O coronel achou de deixar ela descansar um pouco. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ara, mas se ele não me botar lá pra fora, eu boto. Ara, se boto. Carma, patroa, carma. A pobre da moça não tem culpa. Culpa tem seu primo, que parei desse tipo de homem, que não pode ver um rabo de saio que sai correndo atrás. Ah, coitada da espanhola, chorou que só vendo, por causa das coisas que ele falou pra ela. Espanhola? É. Espanhola. E a espanhola, idade bonita, viu? Você tinha que ver o doutor Luiz. Ficou mais todo que peru quando tomou uma pica pra morrer. Pera aí, Anastasio. Me conta essa história direito. Quer dizer que a dona veio atrás do doutorzinho, foi? Foi. Aqui. A dona entrou e começou o baile. Carro no pescoço dele, beijou, abraçou, falou umas coisas lá enroladas na língua dela, lá. Isso, tinha que ver a cara do doutor Luiz. Não sabia onde enfiar a cara. É, você precisava ver o coronel, teu padrinho, aquele jeitão dele. Ah, primo, o queixo dele caiu, ó. Só o dele, achou. Eu tava certo, Tomé. Aquele doutorzinho não presta. Você não tem nada com isso, Tobias. Vamos embora, cuidado da vida, vamos. E você, Anastasio? Já contou a novidade? Vai arranjar o que fazer. E você também, Chico. Ora. E você também, Chico.